Meu nome é Sérgio Clíndio Espírito dos Santos, tenho 53 anos e 31 anos de prefeitura. Eu nasci no Morro Pacheco e eu entrei na prefeitura Serralheiro. Aí eu estava na Serraleria, a Serraleria foi para o Mochê de Fado, o Mochê de Fado. Eu fui para o Regional do Morro, graças a Deus, me dei bem lá, todo mundo, eu acho que quase todo mundo gosta de mim e eu tenho muito orgulho que eu estou no Morro, porque eu nasci no Morro e estou ajudando o Morro. E com esse dinheiro que nós ganhamos, graças a Deus, bem sucedido, eu tenho uma filha formada em professora de dança e um filho se formou em biomedicina. Eu tive muita glória na prefeitura, tudo que eu consegui foi graças à prefeitura, então eu tenho muito orgulho de ser funcionário. Eu gosto de trabalhar no Morro porque nós fazemos muito trabalho. Foi onde eu nasci, me criei, vivo até hoje no Morro e eu tenho orgulho de ser no Morro. Hoje eu sou encarregado, graças a Deus. Nós temos bastante funcionários, hoje acho que nós devemos ter uns 30 funcionários, já tivemos bem mais. Isso é um orgulho nosso, da nossa equipadora, não é de mim não. Quem tem que dar parabéns é para os funcionários que trabalham comigo, eles que fazem. Eu sou mandado e mando, então eu peço para eles, ó gente, vamos fazer que é isso aqui, nós dizemos, tá bom? Tá bom, isso é o nosso orgulho. Música Música Legenda Adriana Zanotto